Sei que você pensa em me deixar E eu não vou me impedir Se gato uma estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Sem quem vai pode um dia voltar Então me esperarei Quando eu me conquistar O seu amor Não serei mais quem hoje sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de encampar Todo caso eu esperava te convencer Mas eu vou deixar ela correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sobra ao seu favor Eu não guardarei a cor Acho que sei perder Não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Você e o vento hoje sobra O meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Todo caso eu esperava te convencer Mas eu vou deixar ela correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sobra ao seu favor Eu não guardarei a cor Acho que sei perder Não será a primeira vez Acho que sei perder Não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Vou ser nenhum bom perdedor E o meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou me impedir 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 Obrigado.